Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tu tá aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Como é que tá aí, seu cusão, meu porra? Aí, se deixa eu te morrer pra eu te perdoe E abre essa latina, mano, eu só fico um jeito É tua cara, não é uma rima rara Agora eu sinto que eu te vejo, é que mano, eu sinto que eu te perdoe Eu te perdoe a esquina, eu só tô aprendendo que eu te perdoe e te ensina Cê tá ligado? Cê putaria Que eu vou nascer, a própria senhora vai caber ser uma ideologia Cê tá ligado que o reto chega é paciente Cala sua boca, manda rindo, que toma da frente Cê tá ligado, eu choro mais e faz a dor Agora batendo com a sereminha, que isso é o Toc Nost Toc Nost, que é o que a gente faz de homem, que escreve cruz Toc Nost, Toc Nost Cê tá ligado que você não vai ter em seguida esse mundo Cê tá ligado, você é o Toc Nost Agora faz a dor na rua nossa, esse cristal já desenvolveu Cê tá ligado com uma batida Você é o Toc Nost, que é o Toc Nost E aí ó, aqui você é o Toc Nost O que você acha braga mano, você acha que eu vou ter que jogar isso aqui no fio? O que você acha braga mano, você acha que eu vou ter que jogar isso aqui no fio? O que você acha braga? Dinheiro, eu manto o magro quebrado em cima de tua vida pra você dará ela magotida e aprende como Ludo Oís é pra ele ? olhando pra cá na mão da arte é mesmo, chega pra lá porra, dog, o menino louco aí você tá dormindo daqui, já nasci, aí você tá te chamando agora nessa missão que eu já li a porra da puta, se não pegou, aí, olha só o topo mal se é que saiu mal no nosso coração, se tu é só, eu morro, morro, morro você chora, você pediu pedagogia, porque tu falou, então você vai embora eu não puxei hoje, mas você chora, tá indo, por isso que a tua clima tava com os peitos de fora ai, olha só que velha se levada, eu mando traduzir, não rima nada eu mando uma rima boa, não tá na boca da cadeira, e quando não quiser, a gente chega e voa ó, namorou melhor, rima até amanhã, o topo tá, você perdeu, o amor pro jacaré, o sol, o pé, o sol não envelheço, mas meu cristal e amadurece, porque a semente floresta a semente do rap não anda sempre de energia, mas já tá viva, tu erangiu, a semente da puta ria, ai, você tá vindo, meu nome sabe que agora eu tinha daqui, sem nem, ai, manói, essa é minha voz, a semente não é o filho, a pros 20 ainda ela dá o bris pra nós Não! 100! Aí, agora tu que cai, cara, irmã, também ganha 100! Aí, aqui tem um duende, ela começa a chamar, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL